Protesto da Haas adiado para quinta-feira e Red Bull dando um belo passo com o RB20. Tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Fucci. Hoje, mais cedo, já tivemos um vídeo bem legal falando sobre algumas questões de 2026 e também outras notícias. E agora nós vamos falar, então, sobre Haas, já que hoje, no finalzinho do vídeo anterior, falei que provavelmente teríamos já uma resolução sobre o protesto da Haas lá no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Pois é, temos novidade, mas não a novidade que gostaríamos. Isso porque a reunião foi adiada para quinta-feira. Deve acontecer aqui no horário de Brasília, mais ou menos umas 11 horas da manhã. Então, amanhã, teremos um parecer se os comissários, o pessoal, concorda com a Haas que eles têm novas provas de pilotos saindo, escapando da pista, nos limites de pista, lá no Grande Prêmio dos Estados Unidos. E isso poderia, sim, impactar no resultado final, inclusive a Haas ganhando alguns pontos e alguns pilotos, como, por exemplo, o Pérez, perdendo alguns pontos. Então, tudo isso nós já temos aí, o quê? Duas semanas depois do Grande Prêmio e ainda não foi resolvido. Imagina se fosse algo para resolução de campeonato, para ver como que as coisas são bem lentas e complexas na Fórmula 1 fora das pistas. Lembrando que tudo isso está acontecendo por um erro da própria FIA, que posicionou mal a câmera para poder ver as saídas de curva e, no final das contas, puniu alguns pilotos por terem escapado da pista e outros não. O que só reforço, que falo para vocês já há muito tempo, que você precisa parar com esse negócio de querer punir piloto por tudo, porque ele está 10 centímetros para o lado da linha branca, para o outro. Eu sei que algumas pessoas vão falar, a pista tem que ser respeitada, e eu concordo, por isso que você, então, na área de escape, coloca alguma coisa que deixe os pilotos mais lentos. Quando você não faz isso, gera esse tipo de coisa ridícula. Nós temos duas semanas depois do Grande Prêmio e ainda não sabemos o resultado final de alguns pilotos, o que pode impactar também no campeonato de construtores, no dinheiro que as equipes recebem, etc. É uma bagunça, o esporte mais rápido do mundo dentro das pistas é o mais lento fora delas. Quero saber a sua opinião, você acha que a FIA deveria acatar esse protesto, essas novas provas, essas novas evidências da Haas? Ou não? Deixa quietinho, não mexe nisso, vida que segue e pronto. Fala aí nos comentários. Agora vamos falar de Red Bull, isso porque recentemente fizemos um vídeo aqui no canal comentando as grandes chances da equipe taurina de dominar 24 e 25. E lá no vídeo dou alguns argumentos relacionados à história, etc. Mas agora tem uma matéria do Gazeta da Lua Esporte, muito interessante a matéria, o link estará na descrição, como sempre as fontes ficam. Em que fala sobre algumas novidades para o RB20. Pois é, e é aí que a coisa fica interessante. Por quê? De acordo com a matéria, o que foi falado ali no paddock e tudo mais, a Red Bull achou sim alguns pontos fracos no RB19. E para o RB20 já teria inclusive melhorado muito, o que é uma péssima notícia para os rivais, já que eu falei para vocês aqui várias vezes que se a Red Bull melhorar 20% para o próximo ano, as rivais tem que melhorar 40, 50. Então se a Red Bull está vindo com grandes melhorias, vamos colocar assim porcentagem 40%, as outras vão ter que melhorar 60, 70, 80 para poder ter alguma chance contra a Red Bull. Então o que seriam essas mudanças? Primeiro, nós temos que lembrar aqui que aparentemente sexta-feira a Red Bull estava sentindo os pilotos, no caso, uma grande preocupação com as rajadas de vento que reduziram consideravelmente a eficácia aerodinâmica do carro. O carro estava inclusive muito lento de acordo com o feedback dos pilotos. Só que o que estaria sendo dito aí nesses bastidores é que o RB20 não sofreria desse problema com as rajadas do vento, tendo uma eficiência e uma, entre aspas, vamos colocar aqui, blindagem a esse tipo de problema, muito maior do que o RB19. Ou seja, o que seria um ponto fraco do RB19 em 2023 para o RB20 já não seria mais um problema. E isso teria sido diretamente falado pelo Adrian Newey no debriefing que tem depois das sessões. Ele, inclusive, estava participando de forma remota, porque não estava aqui no Brasil, e ele já teria, inclusive, dado essa tranquilizada equipe. Também foi dito um aspecto muito importante do RB20 é que, apesar de externamente lembrar muito o RB19, terá, sim, algumas abordagens extremas em relação ao conceito do carro atual. Ou seja, nas partes que nós não conseguimos necessariamente enxergar pela TV, teremos, sim, algumas mudanças fundamentais. E na matéria, inclusive, é citado o assoalho, que teria uma mudança significativa, principalmente na questão dos canais Venturi, que é só o principal ponto do regulamento que iniciou no ano passado. Ainda de acordo com o que está sendo dito pelo Gazeta, encontraram diversas áreas consideradas aperfeiçoáveis no RB19, e em 2023 evoluíram apenas marginalmente, porque não foi necessário devido à grande vantagem para os rivais, e também você tinha a questão da punição do túnel de vento, desenvolvimentos, FD, etc. Só que no RB20 decidiram integrar tudo aquilo que poderiam em termos de alterações identificadas e soluções para os pontos fracos do RB19, o que, em outras linhas, quer dizer o seguinte, enquanto as outras equipes, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, McLaren, ainda estão desenvolvendo, melhorando ou buscando compreender os seus conceitos, a Red Bull não somente compreende, como dá passos largos na questão de minar os pontos fracos. Isso lembra muito o que aconteceu com a Mercedes na época de domínio deles nessa época recente. Enquanto todo mundo estava querendo ajustar a aerodinâmica, motor, não sei o quê, a Mercedes já estava um degrau à frente de todo mundo, por isso dominou por vários anos. Isso vai também de acordo com o que citamos no vídeo que falei agora há pouco, do domínio da Red Bull para 2024 e 2025. A chance disso acontecer é absurda. Podemos ter um repeteco de 2023, principalmente em 2024. Então, tudo o que está sendo dito pelo Gazeta, dessas melhorias nos pontos fracos, mudanças em setores que a gente nem consegue ver direito, mas que são fundamentais para o funcionamento e para a performance do carro, tudo isso só nos mostra que a Red Bull está sim um, dois, três passos à frente e vai ser muito difícil alguém conseguir chegar neles. Eu vi alguns comentários no outro vídeo pessoal falando não podemos esquecer que a McLaren melhorou um segundo durante a temporada. E eu concordo com vocês, realmente é um feito incrível. Uma das coisas mais impressionantes que aconteceu em termos de desenvolvimento dentro de uma temporada que eu já vi na Fórmula 1. Mas ainda assim, a McLaren diminuiu bem o gap, o que é até normal, só que o problema agora é tirar essa diferença que você tem entre a Red Bull e McLaren. O problema está aí. É claro que se o Pérez continuar no ano que vem tendo essas performances, a McLaren se torna uma equipe muito mais perigosa no campeonato de construtores. Só que no campeonato de pilotos, eu diria que o Verstappen ainda nadaria de braçada, porque tirar essa diferença enorme que tem hoje entre Verstappen e Norris é o mais difícil. E eu quero saber justamente a sua opinião em relação a isso. O que você prevê da Red Bull para 2024? E se você acha que o RB19 já seria o suficiente para a próxima temporada, como acontecia há alguns anos na Fórmula 1, em que a equipe simplesmente botava o carro do ano, que era tão dominante e já botava ele para o ano seguinte? Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e também entrar na Instant Gaming para adquirir seus jogos e gift cards por um preço mais acessível pelo link do canal que você ainda nos ajuda também. Um grande abraço, valeu e falou!